Música Comunidade Portuguesa no Estudante Cira-Rússia Centro de Aprendizagem e Formação Escolar Balcal se eleva ao 25 de abril. Iria Balcal, Comunidade Portuguesa, Ramuto, coautoridade, município Balcal, no Estudante Cira-Rússia Centro de Aprendizagem e Formação Escolar Balcal participa e a Coloquio Ida, onde se eleva ao longo de abril de abril o tema A Minha Liberdade é a Liberdade de Todos. Revolução dos escravos é um grande importante para o português, no nosso povo do Timor-Leste. Também Portugal está no novo mundo, onde se eleva a liberdade. Oi, a minha organização é o Coloquio Ida, o tema A Minha Liberdade é a Liberdade de Todos, a que se celebra o aniversário de 50 anos de 25 de abril. A abril de 25 de abril, o importante TV TV é a minha nação, também é momento de mudança, de transformação política, também o lucro, o tempo, o Estado Novo, é fascismo, o colonialismo, é perdonação síria-se, é África, é Timor-Leste, e a sofrimento baraca e o povo colonial não é mais para a colonialista e a Portugal mal a teros. Também a vida tem o lucro, o lucro de Sanulo, a rio de Tujulima, tem o lucro de Tujulima, o lucro de Tujulima, é tempo de teros para a nação portuguesa mais. E então e a mudança, e a revolução dos escravos, a revolução, o se militar, se irá a mutuco, ou a comunidade, ou político, com a nova geração, se irá ir à autodeterminação, ou irá uma revolução, a Tujulima, não dá independência. Representante e presidente, autora do município de Bocão, Maria Celestina Végas, parabéns ao povo português, deve celebrar a liberdade, Badala e Manolo. O que vocês foram libertadas? A liberdade de Bocão, ou seja, erros que seriam utilizados, a enormidade, a maior geração, o escravos do integral, e a reduces- A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL